Música Dá só uma olhada no calafrio Vão duas pessoas, uma de costas, uma de frente E elas vão encarar isso aqui, ó É praticamente 90 graus, galera É o que eles chamam de halfpipe Você vai, volta, vai, volta Vamos dar uma olhada aqui Música Outra novidade que abriu há menos de uma década Aqui no Beach Park é essa sessão infantil aqui, ó O Aquacirco Cara, eu fiquei apaixonada Apesar de eu estar sem criança Eu, tipo, eu amei toda a decoração, todos os brinquedos E ela é gigantesca Simplesmente considerada um dos maiores playgrounds de água do mundo Vocês precisam dar uma olhada aqui no Aquacirco Quem tem criança é obrigatório, gente É muito legal Olha o tamanho disso aqui Vou mostrar pra vocês Música Música O arrepios é dividido em quatro brinquedos Os dois com boia e dois coboáguas sem boia Os dois com boia estão aqui na esquerda É esse aqui verde com branco E o roxo com branco Que se chamam arreema e arreégua O arreema é o roxo E ele tem Tá vendo esse negócio grande aqui, assim? Que eles chamam de tigela Então você chega lá Dá três voltas E parece que você tá, tipo, entrando pelo ralo Literalmente É muito legal Dá pra ir de uma ou duas pessoas Música 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 O aqui do lado Que é o arreégua Como você tá vendo Tem essas boias grandes aqui, ó Você não precisa levar elas pra cima, tá? Elas vão aqui, ó, automático nessa esteira E você chegando lá senta Quatro pessoas E aí ele vai descendo E tem dois tornados Música Música Por fim Os outros dois aqui que tem no arrepios É o arretado E o arredoidos Eu adoro os nomes, gente Parênteses Porque eles são muito bons Que é Esse aqui, ó Acabou de descer a pessoa Que é inclinado É tipo uma versão menorzinha Do insano Que eu vou mostrar pra vocês Melhor depois Super inclinado Você vai sozinho Rapidaço E aí você tem o de cápsula Esse vale a pena mostrar O pessoal lá em cima Pra vocês verem detalhes Essas são as temidas cápsulas Basicamente ele vai entrar aqui O chão vai abrir E, né The end É isso Acabou E aqui Do ladinho É o mini insano Tem que ir na posição certinha E Tchau Música 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 O insano, gente Ele tá sempre na lista De brinquedos mais radicais De parques aquáticos Do mundo Tudo porque Ele tem Uma altura equivalente A um prédio De 14 andares Você chega a descolar um pouquinhozinho as costas Quando tá andando E você chega a 105 km por hora É realmente insano Dura 5 segundos Olha lá Olha lá Dura 5 segundos E é muito insano mesmo Fila De corajosos Tá na dúvida se vai Olha aqui, ó Olha aqui, ó Que tal essa alturazinha aqui, ó Você cair em 5 segundos Tá bom? Você quer mais? Vamos lá em cima Porque vem ele O primeiro visitante A descer em São hoje A primeira vez Que é 10 em São também é hoje Quero ver Quero ver Que ele vai aparecer E meu grupo Vai Um grito do agar Música Música Senhoras e senhores Música O Vai Com Tudo Ele é o maior brinquedo Tornado no mundo Aqui a entrada, então Do Vai Com Tudo Essa coisa maravilhosa Melhor brinquedo Do Beach Park, gente Música 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 Tchau, tchau.